Mas minha igreja, hoje é dia de renovo na sua vida, hoje é dia de renovo na sua casa, na sua família Eu tenho certeza que Deus vai entrar com providência em tudo aquilo que está perdido na sua vida Tudo aquilo que você está buscando na sua vida, na sua casa, na sua família Deus está trazendo um renovo, Deus está trazendo uma esperança na sua vida Tudo aquilo querido que muitas das vezes você buscou Que você fala, pastor, eu tentei tantas vezes, eu busquei tanto e eu não consegui E às vezes parecia que Deus não estava ouvindo o que você estava buscando Mas você estava plantando, querido Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos depois Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher E você plantou, você buscou a Deus, você acreditou E agora é hora de você colher os frutos ao qual Deus entregou para você Amém? Receba aí os frutos do Senhor Deus, Ele tem algo grande para entregar na sua vida Deus, Ele tem renovo na sua vida Crê em nome de Jesus